Aí, vamos dar uns treinos aqui, estamos treinando, pessoal, dando uma aquecida. Olha lá, olha o repré-pré ali, olha a vermelhinha. Olha o tomate! Olha o beijão! Muito bem, senhoras e senhores, estão aqui os nossos participantes que vão... É, que vão representar os inscritos do canal. Você, Bidu, quem é que você estará representando? E aí, diretor, eu vou estar representando o Pedrão. Aí, Pedrão, nós, hein, minha pedra no meu sapato. E você, Nanda, Nanda, querubim, qual é o inscrito que você vai defender? Eu vou defender a Tayla. Aí, diretor, não é por nada não, mas coitada da Tayla, pelo que eu vi nos treinos aí, eu amo. Tadinha da Tayla, hein? Você fala que eu sou muito boa nesse carro. E a Dona Mari, Mari, a nossa Velocípide, quem você vai proteger? Quem você vai defender? O Darinho. É o Darinho? O Darinho. Então, boa sorte, meninos. Darinho, Darinho, Darinho. Parou, hein? Aê, Pedrão, é nóis, hein? Mari, o último recadinho, seu grito de guerra. Vixe. Vixe, bom, gostei. Ah, Mari, que menina sem criatividade, mano. Eu nunca vi grito de guerra, seu vixe. Pelo amor de Deus, vai, diretor, fala comigo. Vai, Bidu, qual é o seu grito de guerra? Ripa lá pra ripa, Pedrão. É nóis aí, mano. Nanda, qual é o seu grito de guerra? Muito, eu não sei. Ainda não sei, boa. Ainda não sei. Ó, a pessoa tá afiada aí, diretor. Falou então, meninos. Velocípides, boa sorte pra vocês. Não, calma aí. Ih, eu, eu, eu. Eu vou ganhar pro Darinho. Aê, Pedrão. Vamos lá, Pedrão. Yeah. Nossa, mano. Ó, não valeu. Ah, não. Não deixaram lá primeiro. Ah, poxa. Sai, sai, sai. Ó, ó, ó. Não. Pera aí, Pedrão. É nóis. Nossa, mano. Que que é isso? Ó, aí, Pedrão. É nóis, Pedrão. É nóis. Cadê a Tayla? Cadê a Tayla? Tadinha da Tayla, mano. Cadê a Tayla? Ai, lasco. Ai, é verdade. Vamos lá. Eu vou gerir primeiro. Eu espero. Eu espero. Cadê a Nanda, mano? Ela não tá lá atrás. Eu vou te passar. Eu fico vendo. Ai, minha nossa. Eu tô em segundo. É quem chega a primeiro de nós três, hein, pessoal? Sim. Eu tô defendendo a Pedrão. A Mari tá defendendo o... Tá, eu vou pegar. Tá, eu vou pegar. Vamos lá. E a Tayla tá lá com o entezinho vermelho. O entezinho vermelho. A gente tá a Tayla, velho. Ó, ó, locutor. Nossa, você viu aí? Sensacional, hein? Ah, nossa cara! Ele tá me empurrando. Eu vou aí de São Juan. Pera aí. Não, fica aí onde você tá. Vamos fazer ele capotar. Capota aí, mano. Olha lá, olha lá. Olha, mano. Tô, briga ferrada lá na frente, hein? Eu tô aqui de boa, né? Ah! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pedro, passamos na frente, Pedro. Não. Não. Vai, Pedro. Tamo chegando, Pedro. Sai, Nata. Sai, Nata. Sai, Nata. Sai, Nata. Não, não. 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 Ela acabou. A briga lá fora. A briga lá fora. Ela tá com terror. Não, não. Ela tá com terror. E aí, Pedrão, sem robôs na sua conta, hein, Pedrão. Ai, meu Deus. E hoje eu caí. Vai, Mari. Vai, Mari. Pera essa, Mari. Eu não consegui. Eu tô torta. Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Eu vou passar o cara aqui. E eu, Mari. Bora que tá uma briga lá que ninguém tá vendo, velho. Ai. Eu bati. Uh, sensacional, Pedrão. É nóis. Tamo chegando, Pedro. Darinho saiu do chefe. Chefe, chefe, chefe. A Thay, então? É, Darinho. Chora aí, Darinho. A Briga não tá na minha frente. Foi a primeira última. Eu já tô atrás. O que aconteceu? Vocês viram tão lá atrás, velho. Olha só. Vitória não acerta. Vou até parar um pouquinho aqui. Pera aí, vou ver. Aí, para um pouquinho. Opa. Vamos embora. Aqui estão chegando. Que humilhação. Caralho, eu vou ser a última. Eu não acredito. Isso é muito errado. Espera aí. Ó. Nanda. Nanda, tem um bicho aí na frente. Vira, Nanda. Vira, Nanda. Capota. Eu não acredito que eu não peguei o Turbo. Você não pegou? Eu não peguei o Turbo. Ah, não. Pelo amor de Deus, eu não vou perder. Ah, Pedrão. Eu vou chegar sem robôs, Pedrão. Sensacional. Não. Não. Sai daí, ET. Olha o Tomatinho já para te chegar aqui. Aí, Tyler. Não foi dessa vez. Está chegando agora o Darinho. Eu cheguei em último. Cadê o Darinho? Cadê o Darinho? Cláudio, eu estou presa. Eu estou manchando um minuto. Claro, cadê. Olha lá. Cadê o Darinho, velho? Que não chegou ainda. Eu estou presa. Ah. Olha lá. Está chegando o Darinho lá no fundo. Ah. Chegou o Darinho. Ai, meu Deus. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Oi? Vai ter uma próxima, hein? Vai ter a próxima. Se liga, hein? Se liga, fica atento. Fica atento aí que vai ter a próxima disputa e os próximos inscritos, hein, galera? Ô, Nandinha. Nandinha Bacalhau. Quem não foi inscrito? Não sei. Ai, meu Deus. Ô, desculpa. Ai, meu Deus. Nossa, mas está todo mundo atropelando. Pela mão. Isso pode precisar perder. Ai, Pedrão. É nóis, hein? Valeu. Ô, nossa. Ai, menina. Sai daqui, menina. Xô. Ai, menina. Ai, meu Deus. Ai. E aí, guys? Vocês gostaram da corrida? Foi muito legal, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Se vocês quiserem mais corridas e quiserem que a gente coloque mais inscritos para participar, para a gente representar vocês e vocês ganharem Robux, então coloca nos comentários. Queremos mais corrida, queremos mais corrida e deixa o like também. Não adianta só comentar, tem que colocar o like, bastante like, galera. Quanto mais like tiver, mais a gente vai saber que vocês querem mais corridas e querem que a gente coloque mais inscritos aí para a gente representar os inscritos. Beleza, galera? Então comenta bastante aí. Ah, e parabéns para o Pedro Rainbow. YT, ele está levando 100 Robux. Então neste exato momento, a nossa equipe está passando para o Pedro Rainbow YT100 Robux. Está caindo na sua conta, Pedro. Pode conferir lá. Beleza, então, galera? Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Já deixa aquele like do tamanho do mundo, ó. Ah, e não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora lá. Comenta e deixa o like aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí